A turma aqui vai saber cantar junto, eu não vou precisar forçar muito minha voz no canto aqui e desafinar pra agredir o ouvido de vocês. Mas hoje é o dia da volta da Banda Louca Liberal! Estreia em grande estilo! Com Bernardo, José Pinheiro, TJ Augusto e Felipe Cabozato! Essa é a primeira vez, pessoal! O TJ é o companheiro de serviço da rede de casa. Então vamos lá, nós vamos cantar o hit mais conhecido da Banda Louca. Vamos lá, banda! Música Agora vamos fazer aquela nova versão? Uma nova versão, vamos lá. Olê, olê. E o medo dele cantar? Vamos voltar lá, Jô. Tu quer que eu cante? Tu tem humanidade também, a gente é dupla cidadão, qualquer coisa é crise diplomática pra Holanda se prender esse homem. Olê, olê. Olê, olê. Olê, olê. O SPS é o puxadinho, meu bebê. Olê, olê. Olê, olê. O SPS é o puxadinho, meu bebê. Tu é a justiça, ele vai no mundo, a roubadeira do bebê tá acabando. Tua conduta é imoral, o velho ser fúmido da SPS nacional. Olê, olê. Olê, olê. Olê, olê. Olê, olê. O SPS é o puxadinho, meu bebê. E agora, nosso deputado, essa bomba de Tomate. Pessoal, eu estou com muito orgulho que a gente recebe aqui no caminhão do povo, o Capitão Matinho. Sabe quando é que ele surgiu conosco? Agora, esse ano, no manifesto que nós tivemos na Praça da Matriz e não deu pra gente ficar lá, negociamos com a PM e fomos lá pra um outro lugar que eu quis falar o nome dele. Como é que é, a panelinha? Eu realmente... É banda, é banda boa. Imagina, ele estava conosco! O único que apareceu foi o Capitão Matinho. Então, pessoal, uma salva de palmas para esse guerreiro, deputado de São Paulo. Agora sim, boa tarde, patriota! Eu vou falar pra vocês, só vocês, nessa tarde de domingo.